Portavoz Centro Integrado Gestão Crise, Rui Maria de Araújo, atua a declaração nele, Rússi, Conferência, Imprensa e a Centro Convenções Dili, segunda semana. Rui explica, cidadão portugal, nem ida, nem, halo, viagem, mais timor-leste, e aloram, roanulo, recém, halo, fulano, fevereiro, mais Beto, agora, Centro Integrado Gestão Crise, se da o que ele detecta a fonte, transmissão Covid-19, mais Rússi, nem viagem, ou liu, Rússi, transmissão local. Cira, não viagem, ou liu, Rússi, não viagem, ou liu, Timor, dia 28 de fevereiro. Ida, não vi, deteta-lhe Portugal, nem a mãe, ICUS, nem a torre, dia 8. Se dá o que a relação entre Cira, e também nem a suça, e tato determina, vírus, né, Cira, Rússi, não vi. Facto, sei, o que mostro, não vi, motorista, é uma timorua, não vi, serviço, com Cira, não vi, testa, negativo. E depois, ia, comunidade, não viagem, não viagem, não viagem, caso suspeito, nem o moço. Também, ainda, sei, estuda, ela, equipa a vigilância epidemiológica, a nível nacional, não, mas a nível município uniano, sei, atenção, ela, buca tantos dados, onde, não é, e também, mais ou menos, identifica, fonte, infecção, não, Sinebe. Cidade dos Nebifossaios e Centro Integrado Gestão Crise, Cidadão Portugal, Naim, Ida, Detecta e Aloronro Anulo Fulana Abril, Afonha, Loteste, Confirmação e Hospital Royal Darwin, Austrália. Cidade Fátima, Jaime dos Santos, de Amém. Cidade Fátima, Jaime dos Santos, de Amém.